E pra você, assinante do Plano Suprema, selecionamos o vinho Campos Ibéricos. Ele tem sua origem na tradicional região de Rioja, na Espanha, berço da mais famosa casta ibérica, a Tempranilo. Esse vinho, com a chancela Torres, estagiou por 12 meses em barricas de carvalho francês e americano, de 250 litros. Após seu engarrafamento, ele aguardou por mais um ano o seu embarque para o Brasil. Vinho com 14% de álcool, na boca ele é macio e aveludado, com taninos suaves, já domesticados, com aromas marcantes a defumado e frutas vermelhas. Campos Ibéricos é um vinho recomendado para acompanhar os tradicionais aperitivos antes das refeições, carnes assadas e cozidas e queijos em geral. Este vinho é um ícone dentro da história vinícola da Espanha, marca consagrada com mais de 50 anos de história. Originária de Vila Franca de Penedes, na Catalunha, tem na sua composição as castas Garnacha, Carinenha e Sirá, vinho robusto que adormece por 12 meses em barrica de carvalho. Tem seus taninos pujantes, mas sedosos na boca. Tem longa permanência no retrogosto e os aromas de frutas vermelhas maduras são bastante intensos. Grande companheiro de assados e carnes nobres como cabrito, cordeiro e outras carnes de caça. Para melhor apreciar todas as qualidades desses vinhos, recomendamos abrir a garrafa 30 minutos antes de servi-la, para que esse vinho possa arejar bastante. Apoio de Vila Franca de Penedes Apoio de Vila Franca de Penedes Apoio de Vila Franca de Penedes Apoio de Vila Franca de Penedes